Agora vamos falar, gente, olha, sabe de quê? De inspiração, ou também de superação. Um jovem, olha, de 27 anos de idade, ele foi vítima de uma bala perdida aqui em Taituba há 7 anos, que acabou deixando, olha só, ele paraplégico, para muitos, um fim de vida, né? Mas para esse jovem, chamado Maxi Miller, foi um recomeço. Veja aí com o David Mota. Esse é Maxi Miller, de 27 anos de idade. Quem vê esse cara assim, puxando ferro, nem imagina a história de superação que ele tem. Mas essa história de superação de vida começa devido a uma tragédia. Maxi Miller foi vítima de uma bala perdida há cerca de 7 anos atrás, durante uma discussão banal entre um grupo de pessoas que estava próximo a ele, em uma praia da cidade de Itaituba, sudoeste paraense. Na época que me colocou na cara de roda foi um tiro de bala perdida, né? Que acabou afetando a medula, né? Torácica, T6 e T7. E eu acabei que vindo perder a mobilidade do corpo, né? Metade do corpo. Só que a minha lesão, como foi uma lesão incompleta, com o tempo eu consegui me adaptar a muitas coisas, né? Max não manda bem só na academia. Ele mesmo gravou vídeos e postou no YouTube, realizando trabalhos que, para muitos, é considerado pesado. A gente tem que superar a vida do jeito que pode. E na tentativa de buscar uma melhor condição de vida, Max começou um trabalho de pesquisa sobre esportes e atividades que cadeirantes poderia praticar. E foi aí que ele conheceu a história de Fernando Fernandes, um atleta paraolímpico brasileiro e desbravador dos esportes adaptados. Atleta desde a infância. Eu assisti sobre um tema, né, do Fernando Fernandes. É uma inspiração para muita gente hoje em dia, né? Então, ele foi uma das minhas inspirações, né? Até o presente momento. Então, eu comecei a me adaptar ao acontecido, né? Que é a vida real que eu estou vivendo hoje. E daí, eu comecei a procurar melhoras. Mas, infelizmente, muitos lugares ainda não disponibilizam a acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências físicas. E foi nessa academia que Max acabou encontrando uma maior disponibilidade e atenção dos proprietários e instrutores. A academia está aqui para suprir a necessidade de todas as pessoas no que se refere à parte de musculação, dança, jiu-jitsu, boxe, natação, pilates. Tudo isso nós temos aqui. A questão toda é tipo assim, A grande procura são das pessoas que são normais, ditas normais. No caso específico do Max aí, ele me ligou, disse que já tinha procurado alguma da academia ou entrado em contato e não tinha conseguido a resposta. Eu me sinto em mim, na consultação dele, disse que nós estávamos de porta aberta, que ele poderia vir, que nós daríamos a atenção necessária e devida dentro das nossas condições e possibilidades. De forma que ele veio, apresentei ele ao John Clay, que é um dos instrutores da academia, juntamente com o Sérgio, e pedi para que desse uma atenção especial a ele até mesmo, porque é um rapaz que necessita de atenções especiais. Mas, mesmo o Max sendo assim tão independente, toda a atividade dele é acompanhada de perto, com muita atenção e cuidados dos instrutores da academia. Tem que dar até uma freada nele, porque ele se torna tão independente, que ele quer aumentar uma carga, quer fazer exercícios novos, que ele pesquisa muito no YouTube, Instagram, ele segue bastante pessoas que têm a mesma deficiência que ele. Aí a gente tem que sentar e conversar com ele, falei, Max, vamos com calma. Aí, fora isso, a gente vai seguindo todo um contexto, um padrão para tentar melhorar, da melhor forma possível, né, todas as atividades dentro da academia, que envolva diretamente a musculação. E, é claro, buscando é uma maior qualidade de vida, que é o que ele veio buscar junto com a gente. Max havia parado com seus estudos, mas já retomou e pensa em um futuro mais profissional, visando se tornar um dia um advogado. O meu sonho é o que eu tenho para o futuro é participar de vários cursos, né, como curso público e, quem sabe, mais na frente também me formar em direitos, né, que é um dos sonhos que eu tenho de formar em direitos, né, porque hoje em dia a gente vê muitos acontecidos e um advogado, ele representa, né, ele representa a população. Então, o meu sonho é esse, né, representar a população, né, no bem. Olha então, gente, olha lá, o Max, esse exemplo de superação, garra e determinação não parou por aqui, viu? Continua todos os dias malhando diariamente, tentando conseguir, é claro, uma melhor condição de vida na sua rotina do dia a dia. Para as pessoas que hoje em dia estão em casa, se sentindo deprimida, né, que sem força para viver, né, eu digo que, olha para mim, que eu sou um motivo de inspiração para muita gente, né, e, tipo, do jeito que eu superei, você também pode superar, né. Se você está se sentindo ruim, triste em casa, venha para a academia, você vai se sentir melhor, né, vai melhorar a sua saúde e vai dar mais resistência no seu dia a dia. Esse é um exemplo de superação, né? Então, tá aí o Max, eu tenho certeza que ele vai conseguir, sim, realizar seus sonhos, vai conseguir, entendeu, os seus objetivos. E aí